É, você ligou a mim, Tommy. Não aguenta ver uma luta que tem regras. Desculpa, mas imagina... Imagina se você... não pudesse enxergar se fosse cego. Então, um dia, você abrisse seus olhos... e pudesse ver... tudo... que tem no mundo. Sendo que antes só podia... tocar ou sentir... o... cheiro. Seria uma revelação. Né? Eu tive uma. Eu vi uma linda casa em Margate. Uma construção grande e branca. Com uma vista com árvores contra o céu azul. Linda. Um pedaço do paraíso. Eu vi... aquela... vista. E pensei comigo mesmo. Alfie, o que... o que... o que está fazendo? O que está fazendo? Por que você não pede cada grama de ouro... e cada barril de rum... compra um pouco de tempo para você? Eu preciso comprar tempo para mim. Vai se mudar para Margate? Pois é. Eu vou. Eu preciso descansar um pouco. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Bom, além do mais... os americanos estão aqui agora, não é? Então, acabou. É, desde a guerra... são os americanos que mandam. Os grandes... derrubam os pequenos. sempre. Não é? Tem uma guerra acontecendo lá fora. Entre grandes e pequenos. Os grandes... vão... foder os pequenos. Não é isso? Margate. Céu azul. Paraíso. Eu vou te ver, Dormi. Bem aqui. Fica aí. Assiste a luta, Alfie. Não. Eu acho que não. Eu já sei quem ganha. Não é? Foi isso que sobrou dos malditos Peaky Blinders. Um momento. O meu advogado... dirigiu esse contrato... que abrange... todas as empresas que você possui. uns bares, restaurantes... depósitos... todas as suas posses... que você levou todos esses anos... para conquistar. Você vai passar todas... para minha família. Ou então vai morrer... bem aqui. Eu queria matar todos vocês. Mas a minha mãe conhece você. Ela disse... que vai... ser muito pior... se eu deixar você viver. e tomar tudo o que você tem. Revista em ele. E fica de olho nessa vaca. Então... assine... cada uma delas. pode assinar de joelhos... no chão. No chão. eu quero que se ajoelhe... e assine... um amigo meu me disse... que os grandes ganham dos pequenos. então achei alguém maior que vocês. Você sabe que tem duas famílias no Brooklyn... que querem derrubar o seu monopólio de importação em Nova York. Se fizerem alguma coisa contra vocês em Nova York... vão começar uma guerra entre famílias. Mas se você morresse... em uma vendeta... com um maldito agente... de apostas em Birmingham... eles tomariam seu monopólio sem guerra. Também entramos em contato com o empresário de Chicago. Ele também quer entrar no ramo de importação de bebidas em Nova York. O nome dele é Alfonso Capone. O nome dele é Alfonso Capone. Falou com aquele gordo de merda? Veja bem. Todos os parentes que você trouxe pra cá... estão mortos. Senhor Xangreta. E os homens daqui... trabalham pra quem paga melhor. E eles têm novas ordens. Ele está certo? Ele está certo? E você, Mateo? Merda. Que grande merda. Apenas... você... eu... e a linda. sabemos que Arthur Xangre... está vivo. Eu planejei tudo. Podemos usar a morte dele... pra ganhar essa guerra.